Mais de 400 negócios do segmento da beleza foram abertos em Governador Valadares no ano passado, conhecido como 2023, né? Isso quer dizer que o cenário é promissor e a cidade demonstra um crescimento significativo do setor. Também penso assim. Olha a reportagem aqui, pode balançar. Cabeleireiros, manicures e pedicures. Uma pesquisa apontou que esses são os segmentos de beleza mais destacados. Rosana tem uma escola de beleza há seis anos. A empresária explica que abriu o salão no ano passado, tendo em vista que o setor proporciona aos profissionais uma atuação no exterior. Eu tenho a escola já há muitos anos aqui na cidade, há mais de seis anos. Em 2023 eu vi a necessidade de abrir o salão, porque a nossa mão de obra aqui vai muito para fora, né? Então, quanto mais alunos eu formo aqui, mais o mercado está pedindo. E eu senti essa necessidade de abrir o salão, abrir um espaço bem intimista, um espaço para atender poucas pessoas, mas inclusive para atender essa demanda toda. É um mercado que cresce muito. Todo dia abre barbearia, abre salão de beleza, clínica de estética. Está sempre em movimento esse mercado. Ex-aluna do Centro de Beleza Especializado, Mariana atua na área e observa o avanço da categoria. Futuramente, ela pretende abrir um salão de beleza. Eu tenho esse plano em mente, começar a trabalhar com o meu próprio espaço, né? Por enquanto, estou amando trabalhar aqui no salão, pegando mais experiência ainda na área, né? No ano passado, 436 empresas do ramo da beleza foram abertas em Governador Valadares. Já a nível estadual, foram contabilizados quase 20 mil novos negócios. O levantamento foi feito pelo Sebrae Minas com base nos dados da Receita Federal. Inovação que impulsiona a economia. O segmento da beleza, ele tem um papel primordial na nossa economia, até por uma facilidade que as pessoas conseguem se profissionalizar. Essa rapidez de conseguir ingressar em um curso de cabeleireiro ou de barbearia, faz com que esse crescimento seja impulsionado para abrir o próprio negócio. O analista explica que o Sebrae Minas oferece um programa para auxiliar os empreendedores da beleza a se desenvolverem de maneira sustentável e a competirem no mercado de trabalho. Esse programa, que o Sebrae é um parceiro e atua aí para fortalecer em Minas Gerais, ele é justamente para a gente trazer essa gestão do negócio para dentro do salão. O Sebrae vai proporcionar para os empresários, nesses pequenos negócios, consultorias, workshops, mentorias, para justamente trabalhar as áreas de atendimento, de finanças, de gestão de pessoas e marketing.